Quando você quiser dizer dia sim, dia não, não utilize essa forma, não é a correta. Nesse caso, utilizamos every other day. Então, se você trabalha 12 por 36, ou seja, dia sim, dia não, você falaria I work every other day. Ou se você viaja um final de semana sim e outro não. Então, você diz I travel every other weekend. Ou se, por exemplo, você faz um curso, mas as aulas são a cada 15 dias. Então, você falaria I have classes every other 15 days. E por aí vai, ok? Então, se curtiram, não deixe de compartilhar com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Bye bye!